Bangam, bangam aqui no meio e da pé Peguei casinha C4 casinha, C4 casinha C4 casinha Boa 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 Que isso Voltei sem cinema escutando Sobe mais, sobe mais Volte mais pra cá, mais pra esquerda Tem que dar vida nessa, velho E isso aí por aí, deixa aí Fala aí E agora, tá de boa? Agora, só quando tu fala que faz bora Eu não sabia disso Vem mais um B comigo Os outros dois B Um marca meio Marca escuro, eu tô marcando meio Tem A Ponte e pisa Ponte e palácio Tô cego, tô cego Me cegaram Foi mal, foi eu, velho Foi eu Não, foi bang deles, não foi tu não Não, foi deles, a deles estouraram na minha cara também Já tinha dentro do bomb Dentro do bomb Já morreu Não, tá pra lá assim Segundo da porta Tô sem caminhado Ficou 54 Atira, ah não O emulador bugou Que isso Fui atirando Fui atirando nele, a tela parou Eu morri, mas Tinha cardão no meio É isso, ah não Deu de bom Deu de bom Deu de bom Deu de bom Deu sim Deu sim Há uma semana só Quando deu 5 segundos Não deu o bip maior ainda Eu não tô jogando mais isso Perdi a noção de tudo Perdeu a noção no espaço tempo Com certeza meu Deus te aumentar o brilho aqui para tudo Smurf também mano eu tô gravando manda salve meu fã vou te dar uma faca final da partida eu estou morre que bala 79 quadrada levar o meado a rua escuro tá pelo bomba essa é o negócio da vida pegou pela 90 entre 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 comigo 34 boazinho Vamos lá Subiu o palácio Eu não sei se eu viro O cara tem muita noção de jogo Vem, avança Os caras compraram a K já Estou sem colete O cara querendo fazer o lucker Logo eu que já manjo dessa jogada Ah, tem no pixel aqui já Peguei Falta a cara no prefire Cuidado, eu não pego na porta Passa a info Viraram, viraram, viraram Viraram, viraram Um palácio aqui Só prisão Tá bom, vai ter os dois Banguei uma, banguei uma Nossa, que bangue Prisão, prisão Bora entrar todo mundo junto Entra aí Um prisão e um claim Último prisão Peguei Joga muito Deitou Olha o cara deitou Fazendo flexão aí Não fui eu que roubei Jogou muito o Joe Agora dropa Que que você quer beber Eu troco o M16 por AK Ai, eu gosto do Joe Porque ele dropa coisa boa Ah, tu tá ligado mega Depois vem o codiguinho né Podra de rico Não é codiguinho, você já tem faca rapaz Sai fora Meio Meio, 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 2meio Dá pezinho meio Bangam, bangam aqui no meio e dá pé Peguei casinha 2meio C4casinha, C4casinha C4casinha Boa Ah, não dá pra comprar a gaia mais velho Meio, subiu, meio, subiu, meio Boa, matou Tem mais um meio, mais um meio Mais um meio Ah, ah, ah Peguei ele aí águia no túnel Chou, chou, chou Tem aqui Eu não posso avançar Meio ainda 2meio Túnel, túnel pro M16 F agora Boa águia Nossa Que isso Vou com o Alpechado, vou dropar Ligou muito o Alpechado Dropa Ah Ah, essa daí já matou Essa daí já matou Fechado, tá junto ao pai Agora vou pegar a minha Roubaram o teu Alguém dá mirinha aí, pô Prefiro a minha, rapaz Aí, foi, foi Eu quero o Tchuuu Eu quero Nossa, banho estourando na minha cara Eu não fiquei cego Pai lá, tá gaita, você me travou Ô, Suessa, aprenda a fazer essa smoke Alguém tem bang e meia Bang e meia Olha isso, mano Palácio 81, 3 palácios e 1 fonte Pegura 3 palácios e 1 fonte Pegura Tá seu passando já Já entrou Aí, Xandos Tem fonte Entrou, Xandos pegou Pegou Pegou, tem um Ah, já está, mano Foi mal Se quiser guardar é bom, mano Z É bom só Z De mirinha Tô sem drop Quem tava no A comigo Me travou ali Me travou Do 3 elevado os 3 ali Eu consigo comprar uma M4 só pra mim, mano Vou avançar a quadrada aqui no B Eu puxei de... Pegou a janela Joga a AR e quadra aí Quando os cara vem em B eles não troca, mano Beita pra mim aí, AVE Vou ficar beitando Meio indo pro A Ah, eu vou virar, Joe Tem aqui, tem aqui Tem aqui Tem fonte, tem fonte Tem fonte Escuro Nossa, tem em cima já Embaixo Escuro, mano Tem fonte Cadê mirinha Ai, casinha Quase que eu fui de ralo Fui, velho, segura Aí Ah, não ganhou Não ganhou Não ganhou Não ganhou Tem meio Não ganhou meio Vai tá cego Tá cego Chuf Dá pra vim Sim Consegue Tem pro meio Meio, meio Oxi Mas tem que comer esse daí do delto Mostra Ué, eu escutei Meio, meio Guarda, guarda, guarda Guarda Comeu, comeu Comeu Boa, Wanchi Dá, rapaz Dá pra ir, mano Não dá, não dá Sem tempo Ah, agora não dá não, velho Pega Tirou Espera explodir Mas peraí Oh Joe, nossa abriu 3 ali na hora Quando eu fui te fazer a trade Já tinha 2 ali Nossa, eu achei que ia sobrar Eu dropei a up pra alguém Ela fecha Eu vou jogar bem recuado Nossa, o palácio tá fomeado Eu também Tem um na primeira porta fomeado Rua tem? Dois ruas Eu não tenho Fomeado, é o que eu miei Tô avançando pelo lado Também avançando pelo lado Pode vir, pode vir Ué mano, vou acertar uma bala Ah, eu miei demais quadrado, 77 Boa Entrou o bomb já Vixi Dois lá, dois três lá Vou bugar Tem um aqui eu acho Vou bugar, deixa a cara, buguei Buguei outro Não Não tem um bag Ima essa porra Pego do ou não? Joga mais um Dois aonde? Matou Deu dano de novo Tá muito meado Tá caixa na vara, caixa No meio da caixa Prisão Jogou muito, jogo Menos noventa, viado Tw4 Se tivesse mais bala eu ia levar Eu vou completar tudo aqui Eu to de fama Ah, forçar então também Em cima do palácio Nossa, mas eu to levando umas armas Eu dei muita bala no cara lá Cuidado aí nesse... Tá palácio? Tem palácio Tem? 42 nele Lá na primeira porta Ah, saca aí que eu errei Porra 3B já, é B, é B, pode vir 3B mano Mano, to jogando um gol 4 Entrou Tem profundo Ah viado, achei que ele ia mirar na outra janela esse horrível O cara fica muito... Entregado a first Nossa, que jogo duro, velho Rocha arrugou comigo aqui, velho Os caras tão nerdando agora É melhor nos jogar que Harry Potter que nem eles também Ah, não mano É pra B de novo Muitos B Quer que eu deixe você solo aqui? Se quiser pode ser Mano Se tiver... Se tiver... Pelo menos um aí você avisa que eu volto Tem... Tô jogando em corredores com virados Banguei o céu da B Tira a cara Peguei casinha, tô cego Tocou, velho? Tá, tá, tá Tem um quadrado quadrado de Miria Peguei também Vou virar aí Vou virar aí Vou virar aí Nossa Tu viu? Eu telei o round todo teu Acho que eles iam olhar aqui pro... Essa tua M16 fez a boa É, M16, velho Vai sim, cocai Aí, ó Boa Fala dele Tá precisando que é o Tec, é, H? Carai, 2 barra 6 Tá precisando que é o Tec, é? Eu tô achando que é, mano O cara nem apareceu ali na rua Se matou É o monitor, né? É, porra O monitor 60 reais Ele nunca nem apareceu, mano É o hack, é o hack É o hack Agora o Tec começou a fazer kill Não Será que o Legend é o hack nessa aqui? Não, acho difícil Ah, falta quantos pontos? 11 11? Falta pouco Tem que meter um 10 a... 4 Tem os vários fontes aí Paguei piso Tem palácio Parando tem Peguei Boa Ah, tem na esquerda Ah, palácio, palácio Boa Querem virar? Tem fonte Vira Vira Ponte pôr no piso Será que encosta? Tem 2 no A Dá pra virar pra B Esses aí Peguei Calma, calma Calma, calma 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 Mano, ele comeu, tá menos 30, ah, olha isso, menos 30 nele, velho, peraí, muito som de cara, velho, tô cego escuro, muito, ó, subiu lá na B, avançou, 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 ah, tá avançando, peraí, 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 deixa eu ver, peguei um lá, lá no fundo do A, caralho, ele tava largado, porque eu dei um tiro nele, ah, então, é 130, Dance arbitrary acima de rato Escuro! Escuro tem, ajus Entrar onde? Entrar onde? Peguei no A Dá pra virar? Dá pra ganhar, virar, virar, vira, 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 fica aqui Caralho, vou também. Vamos todo mundo, velho. Gravei meio. Segura aí, segura aí quem tá aí. O AI é nossa? É. Tem um P7 aqui, pula não, pula não, tem um P7 aqui. Corredor, 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 corredor tem. Deixa eu comer o corredor, calma. Boa, tomou um. 55. Boa. Cadê o outro? Caralho, que susto. Olha lá, Z. 1, 2, 3, Z. Nossa, tio. Boa do céu. Olha, a bala tá pegando, cara, eu tô te falando, tu viu isso? Aham. Primeira mira tá maracada. Eu tô te. Logo vai vim a HE aqui na rua. Então sai da rua. Peguei em boa. Vou achar. Vou achar. Vou achar, mano, vou achar o fundo lá. Vou achar o fundo. Escuro é meu, escuro é meu. É o queixado que eu tô falando. Nem tribuna. Acho que o B é nosso. É só um mais de prisão. São os dois pisos, os dois pisos. Pronto, tem então. Os dois pisos. Ah, muito azar. Dois pisos mesmo. Tem um banco em CT. Ah, menos 28, menos 28. Olha isso, cara. Tô falando, cara. Não tá pegando bala. Coitado. Tô jogando mal, mano. Tô morrendo perto do meio. Tem um fonte de giga. Tô roubando nele. Mais um. Mais um. Mais um fonte, mais um fonte. Ah, viado. Meu Deus, o cara matou a fila. Mano. Falasse, falasse, falasse. Tem fonte ainda. Eu tenho login, Swaggen. Ah, sabe não. Pulou, pulou, vou. H50 vai bem ou não? O emulador trava do nada. Puta merda. Pegou, nossa. Tem mais um bom. Pegou? Pegaram o casinha. Pegaram o casinha. Peguei. Nossa, acertei. Acertei. 86. 86. Não precisa ter aí, ó. Vou chegar plantando aqui. Como CT, o... Como CT, o... Tem pra casinha. 86 em uma. Tiro. A gente vai vir aí. Tipa, vai vir TR. Cuidado aí. Não vai nada. CT. Preciso botar pra se o nick dele aparecer. Você me avisa lá, Suic. Ok. Tem um bem aqui, ó. Dá pra escutar um espacinho, ó. Mas acho que não. Será que guarda? Lá, 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 lá. Só olha isso como, cara. Na direita. Tem um lá pelo A, pelo Pise de AK e tem um CT. Tá aí, ô, seu Chanta. Tá aí. Pô. O outro tá pelo Pise de AK. Tem um droppou AW trailer. Beleza, esforçado. Dropa caí pro... Dropa caí, Chantz. Eu comprei o bagulho errado. Eu gosto. Eu tô com a lobo de alguém. Qual que é? Meio que branco, acho que é a sua. Branco ou com amarela. Mas sempre ali, aqui é a rua. Como é que pode? Então. Tô cego, rua. Tem escala CT. Também tô cego, vai ficar cegaço. Ah, mano, eu tô... Que time plane. Não sou o caminho varado. Tem escala CT, escala CT, tem. Cal, cal, cal. Tem... Ah... 26 pelo... Nelba do... Da rua aí. Pela Nelba da rua. Bem na esquerda. Saiu, Suíça. Foi lá pra prisão. Calma, calma, calma. Cravei prisão. Delta agora. Hoje, Delta. Cravei prisão. Tem um pela prisão e um Delta. Cravei... Caralho, o cara chegou que eu nem vi, velho. Foi mal. Eu também. Tem um bem na sua direita e um prisão, tio. Tem mais um. Tem mais um. Cuidado aí. Prisão. Clay na esquerda. Boa! Outro. Ele tava por aí. Da direita. Eu acho. Não? Ué, não. Deve tá. CT bom. CT. Joga junto. Fiz até ganhar. Vem aqui, beta pra mim, beta pra mim. Fica aqui. Boa! Boa! Tô no chantagem. Tinha. 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 Ô, chantagem. Oi, oi. Depois tu... Tu aumenta um pouquinho a sensibilidade. Só um pouquinho só. Tu avós tá cortando a metade. Você sabe que é sensibilidade. Joga o jeito assim. Cada um transistindo só o corre. Sensibilidade do... Do... Sensibilidade? Da voz. É que aí tô tombado. Já eu gostei de fazer um pay 3 aí. Cê sabe. Muito escuro. Muito, muito. Muito. Trisão, mano. Deixa eu ver se ele dá cara. Dá cara aí, velho. Boa. Vai dar cara agora. 3, 2, 1. Sai da frente aí, Wast. Toma. Boa. Ah, detrei bombe. Tem ninguém pra B mais. O B nosso. O B nosso. Vou pegar C4. Minus 28. Minus 28. Boa. Minus 28 CT. Langara aí. Boa. GG. Será que pega? Pega, pega. Tem a legend. Mas pega a sua legend. Tem legend. Tem legend. Olha aí. Olha lá. Nice. Boa. Tem legend. Voltou. Vamos continuar. Lota pouquinho pro meu legend também. Sim. Agora. Quero pegar o... Quero pegar a Elite hoje, hein.